Este livro de quem falou aqui a minha gentilíssima apresentadora é composto de duas partes. Uma primeira parte, mais extensa, é a antologia dos poemas de Fernando Pessoa que eu escolhi para a Casa da Palavra, porque assim ela decidiu que seriam os meus livros que eles decidiram editar em série. Então, esta parte inicial, em geral mais gorda, é a da antologia. Depois, uma segunda parte, que é a parte de ensaios meus sobre o autor dos versos da antologia. Saiu uma primeira sobre Gil Vicente e agora está saindo a do Fernando Pessoa. Claro que Gil Vicente é um imenso autor, mas muito menos conhecido do que Fernando Pessoa. Mesmo assim, os livros saíram todos. A felicidade para Fernando Pessoa não é buscada como uma coisa só. Tem muitos sentidos. E foi isso que eu tentei explorar neste texto, mais ou menos breve. No segundo poema de Mensagem, Mensagem é o único livro que Fernando Pessoa viu publicado em vida, em 1934, ele morreu em 1935. E Mensagem, logo no início, há um conjunto de poemas em que ele apresenta o escudo de Portugal, o brazão. Então, primeiro ele mostra o brazão, e o brazão se divide em o campo dos castelos e o campo das quinas. Então, as quinas são as que representam os direitos pelos quais Cristo foi vendido. Portanto, este espaço das quinas é um espaço que eu gosto de chamar, enquanto o do castelos é o canto da ação, das quinas é o canto da suportação. Então, neste, o poema inicial é, os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. O ser feliz, pois, inspira pena e mesmo um certo desdém. E, no entanto, ao longo de sua múltipla e extensa obra, Pessoa, poetas, uma vez que Fernando Pessoa fala pela sua voz, e, pelo menos, pela de outros quatro poetas, que constituem com ele um grupo que vai ser estendido depois, ao longo do tempo, muito amplamente, poetas que escreveram um poema só, por exemplo, ao longo de sua múltipla e extensa obra, Pessoa, poetas, buscou a felicidade. Sofreu por sabê-la sempre dos outros. Por sabê-la, talvez, por tê-la, talvez, tido um dia que não mais voltará, ou voltará na memória incerta. No poema ele diz, Eu era feliz? Não sei. Fui-o outrora agora. Então, neste momento rápido, precário, que é o presente, eu fui feliz outrora, mas se fui, na verdade, não sei. O que é, afinal, felicidade? Um dicionário de filosofia registra que é uma forma de sabedoria que não adveio, senão àquele que se conhece perfeitamente e sabe satisfazer as tendências fundamentais do seu ser. Acrescentando que a felicidade mais forte, mais pura, é, frequentemente, a mais primitiva, a que se identifica com o sentimento de viver e de agir. É feliz, portanto, o que se conhece perfeitamente. Como poderá ser o poeta que diz, Eu vejo-me e estou sem mim. Conheço-me e não sou eu. Como poderá identificar-se com o sentimento de sentir e agir o que abúlico e sem esperanças afirma com insistência por sua voz campos e a sua inaptidão para a vida e a ação. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Depois ele termina. A parte isto, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas, é uma inaptidão para a vida que, coerentemente, ele repete em muitos outros passos da sua poesia. Por sua própria voz, pessoa, a expressar a náusea da vida. Diz pessoa no seu próprio nome, ortônimo, por exemplo, por canto. Que nojo de mim me fica a olhar para o que eu faço. Minha alma é lúcida e rica e eu sou um mar de sargaço. Ou pela voz de reis, o quarto deles, numa ode em que se confessa súdito, ausente e nulo do universal destino. se a felicidade mais forte e mais pura é a mais primitiva, como dizia o dicionário, quem, na família pessoana, poderia gozá-la? Só mesmo o primitivo caeiro, se de fato fosse. Se soubesse viver e agir. Não é de ação, porém, que fala esta voz, caeiro, mas da contemplação da natureza, sempre com maiúscula, com coisas e gente, parecendo contradizer-se a cada momento. Ele começa, eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Mais adiante, sou um guardador de rebanhos. O meu rebanho é os meus pensamentos. e os meus pensamentos são todos sensações. E vai dizer, sinto com os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca. Parecendo, dissemos, pois há uma coerência entre a negação inicial e a afirmação seguinte, nunca os guardou, mas é como se os guardasse, já que guarda pensamentos que são sensações, não propriamente pensamentos, gerados não na sede da inteligência, mas na sede dos sentidos. Olhos, ouvidos, mãos, pés, nariz e boca. Só através destes poderá adivir um tipo de felicidade proveniente da satisfação da tendência fundamental do ser, que lhe atribui o poeta origem, a comunhão com a natureza. Volto a citar Caeiro. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto o meu corpo todo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ou, se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz no momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. é uma felicidade desejada tranquilamente e tranquilamente gozada no primeiro exemplo e suposta sob condição no segundo, sem que alguma ameaça de perda faça sofrer o sujeito lírico que reconhece que é preciso ser de vez em quando infeliz para se poder ser natural. E prossegue reafirmando a consciência de que assim deve ser. Por isso, toma a infelicidade com a felicidade naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. Nem sempre será, no entanto, a felicidade tão facilmente obtida. A metáfora da noite de São João para lá do muro do seu quintal é de transparente significação. Diz Caeiro, noite de São João para além do muro do meu quintal. Do lado de cá, eu, sem noite de São João. Tanto mais por pertencer ao mesmo campo semântico de parede, cortina, porta, o muro, parede, cortina, porta, porta fechada ou inexistente que surge com bastante frequência no ortonimo e em campos, como as barreiras que se interpõem entre o poeta e o objeto do seu desejo. Além da cortina, eu narro. Além da janela, o sonho. Diz um, diz o outro, serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta, ao pé de uma parede sem porta. a impossibilidade de ser feliz agrava-se pela consciência de que os outros só podem ser. Quanta alegria onde os outros são e dançam bem. São felizes porque não são eu. Que grande felicidade não ser eu. É Campos quem o diz. é preciso ser os outros para ser feliz. Domingo irei para as hortas na pessoa dos outros. Domingo serei feliz. Eles. Eles. E, no entanto, ele desejaria ser os outros sem outros ser. Ou ter da ceifeira a alegre inconsciência e a consciência disso. é essa consciência que o faz transferir seu próprio ponto de vista para os outros. Para quem a felicidade também está fora do alcance da mão. Do volante de Chevrolet um poema célebre do Fernando Pessoa do Álvaro de Campos que é ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra que foi até programa de propaganda do Chevrolet em determinado momento. Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra ele vê um casebre à margem da estrada e pensa a vida ali deve ser feliz só porque não é a minha. Acrescentando se alguém me viu da janela do casebre sonhará aquele é que é feliz. Para a alma humana pois só há deserto só há oases no deserto ao lado. É o seu corrosivo vício de pensar que lhe tira a simplicidade necessária para ser feliz como aquele que é o igual do dia e no exterior azul que vê simples confia. Simplicidade que Campos encontra no homem marçano estando carpinteiro que pessoa descobre no garpe da rua que sente só o que sente que reis vê no bruto que nos verdes Campos passe para si mesmo anônimo e entra na morte como em casa. Ou sabe que perdido na ciência a fútil vida austera eleva além da nossa. Houve contudo no passado alguns momentos felizes Campos confessa também tive quem também me sorrisse e lembra no dia em que festejavam o dia dos meus anos eu era feliz não sabia. Pessoa a partir de um olhar infantil diz olha que me rendo uma criança e na minha alma madrugou relembra esse breve momento a quem se dirige internecido pela presença da criança essa memória de um lugar onde já fui feliz assim e mais uma vez em sua própria voz pergunta por que que para ser feliz é preciso não sabê-lo qual seria essa felicidade invejada ou buscada pelo poeta para Caeiro Caeiro ortodoxo não doente nem pastor amoroso ela estaria na sua integração sensorial com a natureza e poderia ser facilmente atingida em Campos não como algo realizado mas como expressão do desejo poder-se apreender seu conceito de felicidade estaria também na integração não com a natureza se não com tudo toda a gente e toda a parte através da expressão total a poder exprimir-me todo como um motor se exprime Cae Campos era engenheiro o dator claro tudo isto são invenções na cabeça de Fernando ou da total percepção das coisas e da vida sentir tudo de todas as maneiras viver tudo de todos os lados e em vez que felicidade lhe é possível a dita é um jugo e o ser feliz oprime porque é um certo estado também o amor oprime o mesmo amor que tenham por nós quer-nos oprime-nos o ideal seria pois numa ataraxia total mansa nada querer nada buscar quer pouco terás tudo quer nada serás livre seria desistir resignar-se abdica e ser rei de ti próprio isso por isso é melhor deslaçar as mãos ficar a beira-rio a beira-estrada Ricardo Reis é o poeta clássico o poeta antigo que está no século XX mas que usa todos os processos literários os modelos é horaciano o seu grande modelo é Horácio e a sua poesia é toda rigorosamente medida mas não rimada como a poesia antiga ele quer durar como vidros as luzes transparentes e deixando escorrer a chuva triste só mornos ao sol quente e refletindo um pouco por o seu prazer em coisas mínimas para que nenhum dia lhe negue a natural aventura ainda neste heterônimo a possibilidade de ser feliz feliz aquele a quem a vida grata concedeu que dos deuses se lembrasse e visse como eles estas terrenas coisas e mais aqueles outros cujos corpos sobre as árvores jazem na úmida terra enquanto vivo portanto o homem só é feliz pelo afastamento da sua condição humana e pela desistência não vida morto seluar porque de nada participa tudo e é nada se se excluir o impulso positivo mas efêmero de campos no sentido de realizar-se pela apreensão do mundo mesmo assim ficando no desejo não conseguindo atingi-lo se não pela imaginação só se terá visto por um lado a consciência da impossibilidade de realização a não felicidade portanto e por outro a aceitação do pouco alcançado no pouco ou nada buscado uma bem pobre felicidade a da resignação da acomodação um minuto que eu vou vestir o casaco porque o ar baixou bem de temperatura e eu estou terminando o resfriado que não quer despedir-se de mim para beber um pouquinho de água na lixa o que eu vou não conseguiu Obrigado. A acomodação ou de resignação. Continuo. É contra esta que se insurge o poeta de mensagem. Já falamos da mensagem logo no começo. Como se dizia a princípio? Ai dos felizes, porque são só o que passa. Exclamação reiterada no poema O Quinto Império. O Quinto Império, triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. E que felizes são estes? São aqueles que vivem em casa, contentes com o seu lar, sem que um sonho, um sonho, um erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira a abandonar. Aqueles que não sabem que ser descontente é ser homem. Aqueles a quem basta o bastante de lhe bastar. Aqueles que não são tocados pela loucura sem a qual, que é o homem, se não cadáver adiado, que procria. É um verso cidadíssimo do Verão do Tesouro. Põe-se, pois, a loucura no polo oposto, ou da felicidade. É na boca de Cristo que são postas estas palavras. Fui doido, e tudo por Deus. Só a loucura incompreendida vai avante para os céus. Loucura semelhante à de Dom Sebastião, que quis grandeza, qual a sorte a não dá. E que por isso mesmo voltará, na última nau, por um mar que não tem tempo e espaço, erguendo alto pendão do império. Loucura com sinal mais, opondo-se a uma felicidade de sinal menos. É em mensagem que se combate para alcançar essa vitória. A conquista de uma felicidade difícil, só obtida à custa de agir e suportar. De arrostar os perigos, de rejeitar a mesmice, de buscar novos caminhos quaisquer que sejam, transpondo o desconhecido rumo ao desconhecido. Há um roteiro a seguir nessa caminhada. E se se for atento, reconhecer-se-ão indícios ao longo do percurso. Parte-se da terra, que uns dominam pela ação, os castelos, outros garantem pela suportação, as quinas. Entre os que agem, está o rei Dom Diniz, 1261 a 1325, que, lavando a terra e o papel, vejam, era um poeta, um grande poeta, o maior poeta da Primeira Idade Média Portuguesa, e ao mesmo tempo, era o homem que plantou os pinhais com os quais se farão os barcos. Os barcos que irão descobrir o mundo. Antecipando o domínio de um mar sem tempo ou espaço e a realização do Quinto Império. Terra e água estão em mensagem como os dois tempos iniciais da história de Portugal, em que se realizam os seus feitos mariosos e, implicitamente, se inscrevem os seus fracassos. Mas não só de terra e água se constitui o mundo, segundo a cosmologia. Há também o ar e o fogo, símbolos altamente expressivos. Para Bachelard, um estudioso de literatura, mas, sobretudo, um psicólogo, o ar está na base de uma psicologia ascensional, enquanto que o fogo simboliza, desde Heráclito, o agente de toda evolução. Nesse sentido, utilizou-nos o poeta de mensagem, que também conheceria o sermão em que o padre Antônio Vieira se refere ao fato de que o sebastianismo existiria como uma capa para permitir o advento de Dom João IV, de 1604 a 1656, que diz, e agora cito Vieira, para que a esperança do rei morto, em que não havia que temer, conservasse sem perigo a sucessão do vivo e a crescenda. Chegou o ano de 40, assoprou Deus as cinzas e apareceu a brasa viva. Mas que brasa? Mais que brasa. A chama surge no poema que caracteriza Dom João I. Teu nome, eleito em sua fama, é, na área da nossa alma interna, a que repete eterna chama a sombra eterna. Se Dom Diniz, que consolidou as fronteiras de Portugal, pode considerar-se como um profeta inciente dos descobrimentos, é em Dom João que tem nisso a história destes. Nele se acende a chama que em sua função simbólica propiciará o rito de passagem da terra ao mar. Ausente no resto do brasão, é em 11 poemas de mar português, o símbolo reaparecerá no último, o de número 12, que combina o 4 do mundo espacial ao 3 do tempo sagrado, medindo a criação, a recriação. Aquela chama ser acesa em, por Dom João I, está oculta em cinzas. é necessário o sopro para reacendê-la. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda há vida, ainda não é fina. O frio morto em cinzas a ocultou. A mão do vento pode erguê-la ainda. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça. E outra vez conquistemos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. O sopro, ou a aragem, desgraça, ou ânsia, reavivará a eterna chama da felicidade verdadeira daquela que só aos loucos é dado atingir. Além desta, reponta, também rara, a felicidade transcendente, obtida na pessoa, na penosa ascensão, a cese dos iniciados. Neófito, não há morte. Ou, já do outro lado, quando o poeta acordar e se realizar a promessa, sorri dormendo minha alma, sorri minha alma, ser a dia, a única felicidade que poderia, talvez, satisfazer as tendências fundamentais do seu ser. Aplausos Vou dar só uma pequena checa. É que Fernando Pessoa, a meu ver, é um ser bem marcado por este desejo de que um dia a sua alma desperte. E há mesmo um poema que depois ele vai dedicar, vai pôr na boca do infante santo Dom Fernando, que é posta em primeiro lugar na sua própria boca de poeta lírico num poema chamado Gládio, em que ele diz que em que ele procura ter um gládio que abre um espaço, abre um caminho. e este gládio ele diz será maior do que a minha alma. Nada será maior do que a minha alma. E ele diz vou permitir que eu recorra à minha antologia. Espero que cá esteja. a mensagem é no fim, não é? Não é? É curioso porque Fernando Pessoa primeiro escreveu esse poema contido Gládio. Escrito por ele sem nenhuma contestação, um ortônimo. E depois, quando ele foi escrever Os Reis de Portugal em sequência, Os Reis, Príncipes de Portugal dentro do Brazão, que é a parte inicial da mensagem, ele pôs então este infante Dom Fernando, que era um dos filhos de Dom João I. Dom João I teve realmente uma preia de filhos ilustres, cada um se caracterizou por um aspecto especial pela inteligência, um pela que é Dom Duarte, pela facilidade de descrever, de ser um autor importante do século em que viveu, e outro, o outro é um aventureiro, o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, que veio, que abriu os descobrimentos, etc. e tal. E então, entre estes, há este Dom Fernando, que ficou preso em Ceuta quando os mouros tomaram Ceuta de volta. Os portugueses tinham atravessado o Mediterrâneo e tinham conquistado Ceuta, que era uma praça muito forte, muito importante, comercialmente, bélicamente. e nesse momento em que estavam-se, o príncipe é preso e então os mouros o prendem e imaginam que vão vendê-lo muito caro, quer dizer, vão dar o resgate à custa da devolução de Ceuta. E então, o rei, que era Dom Duarte, irmão de Dom Fernando, queria devolver, mas toda a corte reunida, todo o conselho foi contra. Acharam que não, que era muito importante que Portugal mantivesse Ceuta. E o pobre príncipezinho morreu no exílio lá no cativeiro. É uma história triste e é para ele que ele, quer dizer, ele não tinha escrito poema para ele, mas aí ele usou este poema dele, Fernando Pessoa, para si mesmo, que é, era o Gládio, e aqui, Dom Fernando, Infante de Portugal. Deu-me Deus o seu Gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que o frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e dorou-me a fronte com o olhar. e esta febre de além que me consome e este querer grandeza são o seu nome dentro em mim a vibrar. e eu vou e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus não temo o que virá, pois venho que vier, nunca será maior do que a minha alma. este poema que era do Fernando Pessoa, vejam, esta febre de além. E eu reconheço que há em Fernando Pessoa uma febre de além. Ele não se contenta com o aquém, cá de baixo. Ele está em busca daquele desconhecido com o grande D de que falei atrás a propósito de outra coisa qualquer. Então, isto é que me parece que é verdade e que é o que ele põe quando utiliza os versos e os atribui ao Infante Santo Dom Fernando. Muito obrigada. Então, eu gostaria de abrir essa oportunidade para se alguém quiser fazer algum comentário tanto da antologia ou de Fernando Pessoa ou até da professora que eu sei que tem alunos dela aqui. Uma delas ela me falou que é de 1946 foi aluna da professora Cleonice e a professora Cleonice lembrou perfeitamente dela e eu sei que foi uma emoção para ela. Enfim, hoje é um dia muito especial eu fico muito feliz que esse reconhecimento do seu trabalho seja vivido como a gente estava falando Fernando Pessoa não ganhou um Nobel e ela até falou vou propor um Nobel que faça homenagem póstuma e é tão bom quando a gente pode homenagear e ter esse reconhecimento e poder viver esse reconhecimento então se alguém quiser falar qualquer coisa também pessoal enfim eu vou deixar uns 10 minutinhos abertos antes da gente assinar os livros a vontade se quiserem fazer uma pergunta já vi uma mãozinha levantada lá atrás era uma mãozona essa é a mais grande boa noite quando a senhora falou no final que ele tinha uma sede de ir além e não de estar aquém eu já li uma vez num ensaio sobre o Pessoa que ele tinha ele também se via um pouco como um encoberto como como o poeta que apontaria o novo um novo um novo tempo de Portugal como um segundo Camões alguma coisa assim que essa vontade de ser além né do tempo dele essa infelicidade que a senhora apontou sempre não uma infelicidade mas uma felicidade que não se alcança também não pode ter a ver com ele não ter sido reconhecido em vida como esse poeta maior que ele pensava que ele era e que só o tempo depois veio veio a confirmar pode ser que haja alguma coisa disto porque eu até gostava de dizer a brincar aos meus alunos que o Fernando Pessoa que ele tinha em relação a Camões era uma dor de cotovelo terrível e é curioso porque quando ele quis logo no início era jovem muito jovem foi em 1912 portanto ele tinha 24 anos ele escreveu a nova poesia portuguesa é um texto muito bem escrito muito bem redigido ele sempre redigiu primorosamente bem era um conhecedor da língua que escrevia sobre língua era realmente uma coisa curiosa era um homem de uma amplitude de capacidade quase assustador e então Fernando Pessoa nesse momento em que ele diz que a nova poesia portuguesa é esse momento e ele começa a fazer paralelos entre Portugal e outros países como a Inglaterra e a França mostrando como tinha sido a evolução quem quando tinha chegado o poeta máximo aqui ou lá e chega então a conclusão de que é o momento de chegar o supracamões nada disfarçado o supracamões que as vezes ele chama de supercamões tanto faz supra ou super os prefixos tem o mesmo sentido então ele seria esse mas eu nunca senti ao longo de todo o percurso que eu tenho tido ao lado dele paralelamente a ele entrando dentro da poesia da prosa dele não sinto que houvesse assim uma espécie de sensação de fracasso não acho que ele tinha muita consciência do seu valor embora tenha essas lamentações enfim felicidade felicidade mas ele era alguém que tinha consciência de que valia e muito não tenho impressão mas veja bem são coisas meio subjetivas o que você lhe trouxe e o que eu lhe estou dando de volta impressões não é? não tenho uma competência de dizer não ele nunca disse isso nunca disse textualmente não nem diria era muito habilidoso não fazer uma declaração destas alguém mais? eu sou aquela aluna de 1940 Dulce que prazer querida professora estou no ginásio eu terminei o ginásio em 47 estou com 80 anos eu acho que eu sei escrever bem eu acho no caso da dona Cleonice minha querida dona Cleo obrigada obrigada Dulce é um questionamento muito simpático é disso que eu digo eu digo é isto é que as outras profissões acho que não dão a minha idade também é como aluna que eu me coloco aqui nem deixo eu conseguir falar é de tanta emoção sabe dona Cleo a gente só tem que agradecer a senhora pelo privilégio de ter tido a professora como a senhora teve e de hoje poder estar aqui no dia do mestre ouvindo mais uma vez a senhora falar do Fernando Pessoa e ler esses poemas e dizermos de uma maneira que só a senhora sabe muito obrigada muito obrigada muito obrigada essa foi muito obrigada foi aluna na faculdade a outra era uma pirralhinha a outra eu estou tentando mestra Cleo eu trabalho com crianças com dificuldades de leitura disléxicas e todos gostam muito de um livro chamado Fernando Pessoa para crianças a senhora poderia falar alguma coisa que a gente pudesse levar para as nossas crianças sobre o Fernando Pessoa escrevendo para elas minha querida eu não conheço esse livro e preciso me apresentar logo é uma vergonha que eu não conheço nunca vi que bom senão que a senhora está muito vivo e ainda tem o que conhecer o que eu sei de ver uma pessoa com crianças era a relação dele com os sobrinhos então ele gostava das crianças e brincava com eles e andava contava histórias a eles e dizia poeminhas etc e andava punha-se de pé numa perna só dobrava a outra perna e dizia o ípis é uma árvore uma árvore do Egito etc e isso é a única coisa assim que eu vi exatamente criada por ele com o intuito de ser para os sobrinhos agora mais outras coisas não conheço mas gostaria de conhecer o ípis está nesse dia divindamente no strato com o ípis pois olha fico muito agradecida viu desde já eu gostaria de lembrar do aniversário hoje do Alberto de Campos que a gente citou lá em cima do Álvaro de Campos hoje 15 de outubro é aniversário de Álvaro de Campos e Álvaro de Campos é o heterônimo sobre o qual eu me debrucei mais longamente mais profundamente cujo espólio eu mexi com estas duas mãos todas desejosas e comissosas de ver aquilo no tempo em que na Biblioteca Nacional de Lisboa então agora chama-se Biblioteca Nacional de Portugal que é mais justo do que de Lisboa ela é muito mais do que de Lisboa ela é a Biblioteca Nacional de Portugal e lá todo o espólio foi impresso foi filmado então é em microfilmes que agora se trabalha mas quando a gente aparece lá ainda dá um jeitinho de buscar umas pastas para nós darmos uma olhadinha de perto matar uma saudade mas é trabalhei com material direto sem computador sem nada mas já com a possibilidade de fazer bons boas fotocópias e boas reproduções de modo que quando a letra dele enlouquecia totalmente porque a Fernando Pessoa escreve desde utiliza uma letra que pode ser caligráfica por exemplo ele tem uma série de sonetos em inglês ele tem uma quantidade de sonetos em inglês muitíssimos mas muitíssimos foram descobertos há recente tempo em 1900 e agora deste ano mesmo em março um aluno meu ex-aluno meu orientando meu de doutorado defendeu uma tese linda sobre Fernando Pessoa mas assim buscado nos originais e havia coisas em que a letra era praticamente ilegível então era preciso quase adivinhar ou fazer confronto entre outros não repare não é que não é isto que está aqui porque aqui nós lemos assim é isto que está escrito muito difícil mas mesmo assim eu trabalhei durante um ano a fio para preparar a edição e a edição saiu em outubro de 1990 quando ele faria o seu centenário a data que Fernando Pessoa deu e ele diz feito o horóscopo deu certo porque ele tinha isto ele era um homem multifacetado com uma porção de interesses ele era um esotérico às vezes ele diz por exemplo que eu não sei se sou eu ou se eu sou uma soma de contas entes de um fio atados por um fio memória quer dizer o que são contas entes seres sucessivos acreditavam numa sucessão de almas ou de vidas quer dizer sim mas por outro lado nunca foi digamos assim um espírito foi até assistiu sessões espíritas e há um livro dele do Caeiro o livro do Caeiro tem no original que o professor Ivo Castro trabalhou e do qual fez uma cópia perfeita total e publicou lesse nos costas do texto uma outra letra estranha diferente que pela conversa é alguém que conversa com ele parece a mãe dele quer dizer há coisas estranhíssimas eu não sou espírita mas respeito todas as religiões naturalmente acho que desde que nós sejamos sinceros naquilo em que acreditamos todas as religiões tem o seu valor todas as religiões são boas então acho que acho que a pessoa era assim ele era um pouco era a curiosidade dele era tão grande que ele tinha que virar-se para todos os lados optar por todos os caminhos então não era não optava por nenhum afinal ele ia borboleteando muito obrigada é só um pequeno símbolo da homenagem da honra de tê-lo aqui conosco muito obrigada muito bem tratado como o presente do dia do mestre isso em homenagem a todos os mestres os mestres aqui presentes os mestres que nos ensinam tantos tanto por toda a nossa vida aprendemos muito e aqui assim o Rabino Newton Bonder deixou esse presente para a senhora que é o livro exercícios da alma que são pequenos flashes de sabedoria vindo da cabala do judaísmo que ele deixou em honra toda a sua sobrevivência o professor era grande amigo da cabala é? é? é é é com certeza e esses exercícios podem ser lidos assim numa ordem ou simplesmente abrir e ver a inspiração do dia do momento muito obrigada transmita ao Rabino os meus agradecimentos obrigada e agora a compaixão é um sentimento indomesticável toda vez que queremos direcioná-la para alguns deixando outros de fora ela azeda e se deteriora na verdade o carinho expresso apenas para alguns estabelece uma relação que chamamos de mafiosa é uma forma de perversão que dificilmente reconhecemos por acreditarmos que a compaixão é um valor absoluto uma mãe que privilegia com mais amor um filho do que outro gera violências que se arrastam por gerações quando damos tudo a nossos filhos e fingimos que não vemos crianças abandonadas nas ruas compactuamos com violências que também se reproduzirão por gerações por mais estranho que nos pareça é melhor ter um coração enrijecido do que eleger apenas um grupo para a nossa compaixão quem não ama ninguém é mais fácil de ser despertado do que quem ama apenas os seus obrigado e agora ali embaixo a doutora Cleonice vai estar autografando os livros e está um pouco mais na sua presença muito obrigada e aí a doutora